Galera, dei uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta aqui no Ruma Estrelato de PS2 no PES 2019 e vamos lá dar continuidade à nossa série. Seguinte, né, galera, vocês viram que no último vídeo Samuzovich destruiu, mano, o Brighton por 3 a 0, mano, dois gols e uma assistência, né? Depois aí teve um empate com o Kartificic, né, que foi 0 a 0 aqui. E agora vamos enfrentar o Everton, Liverpool, Fulham, o Bonnemouth e o Huddersfield encerrando a temporada, beleza? Bom, vamos ver aí, mano, se algum time vai chamar a gente ou se realmente a gente vai permanecer aí na temporada pra jogar. Tentar, né, ir pra Premier League nessa temporada pra justamente na próxima temporada a gente tá disputando ela, beleza? Bom, galera, fiquei um pouco sumido aí, né, vocês perceberam, mais de uma semana, porque eu estava sem internet, ok? Então, mano, peço de perdão aí, saí sem avisar, mas também não tinha como avisar, né, a galera do grupo do WhatsApp ficou sabendo, né? Então, eu só pude avisar lá, porque eu só estava realmente com o WhatsApp pra comunicar com vocês, tá? Então, foi por isso que eu fiquei sem internet e ficou ansada, mano, foi ansada aturar esse tempo aí que eu fiquei sem internet. Bom, galera, vamos enfrentar o Everton, então, mano, que está logo abaixo da gente ali com dois pontos de diferença, mano. Estamos em nove pontos do Newcastle, né, que está o fim da Europa League, o que nos tirará da Europa League são realmente se a gente perder aí esses jogos. E realmente o Newcastle ganhar todos, né, e a gente está ferrado ali, a gente não vai pra Europa League. Bom, se a gente ganhar essa partida, praticamente, a gente já está na Europa League, ok? Vai ser meio difícil o Everton tirar a gente e o Newcastle também. Bom, vamos lá, então, vamos enfrentar o Everton depois de um jogaço contra o Liverpool. Isso, vamos, mano, partiu. Primeira partida, mano, saudade aqui. Quem estava com saudade de Samuzovich, mano? Quem estava? Eu estava. Isso aí, galera, vamos lá, então, ver o jogo contra o Everton fora de casa. Boa. Ah, cara, que isso, duas vezes já cortaram com a mão o Samuzovich, velho. Galera, teve o lance anterior aqui agora que só passasse de um maluquinho, eu estava de cara com o gol, mas o que aconteceu? A bola esbarou no braço dele enquanto ele estava fazendo o carrinho. Aconteceu a mesma coisa agora. Infelizmente, a mão nesse jogo prevalece muito, né? Porque não é infração aqui no jogo, só apenas falta de ataque que conta como mão. Mas defesa não. Uma pera. Samuzovich tocou. Bate para o gol, alguém, meu filho. Bate para o gol. O cara de Samuzovich já viu esse filme e bateu para o gol. Por cima do gol, mano. Caraca, olha isso, velho. Caramba, mano. Lembrou aquela jogada contra o Brighton, né? Primeiro gol. Exatamente assim. Boa, mano. Jogada do Mario. Toquei. Só fazer. Está lá dentro. Assistência do menino Samuzovich. Que bela jogada do Mario ali, mano. Boa. E está lá dentro. 1x0, o Steve Davis. Boa, olha só, mano. Jogada do Mario ali. Cortei para dentro. Achei o Steve Davis sozinho, mano. Na verdade foi o Lemina, né? Que está com o nome de Mario ali no... Nossa, a torcida some. Está com o nome de Mario ali nos comentários. Só que é Lemina, mano. Leminar. 1x0, o Sol Répto em cima do... Everton, mano. E continuamos. A vantagem de Sanassa sobre o Everton. Roubar o Samuzovich. Vai bater para o gol. Defesaça do goleiro, mano. Foi uma pancada assim, cara. Era difícil de pegar. Toca. Ah, filho da mãe esse Richardson. Caramba. Se tocasse para mim ali, talvez era a caixa. Nossa, o Alisson de Juiz acaba o jogo. Mas está bom. O que importa é que a vitória veio, mano. 1x0 com o gol do Steve Davis. Bela partida do Sol Répto, mano. É, continua assim. Facilmente a gente vai conseguir. Nosso objetivo, mano. Claro, o melhor jogador da partida é Samuzovich. Com 6,5, velho. As notas que ele tirou essa temporada foram muito boas. Nem a discordar muito caso fosse o melhor jogador da Primeira Liga, né. Já que o critério aqui da Konami é o jogador que tem a melhor média de nota. Não o que jogou melhor. Realmente. Não, na verdade é o que jogou melhor, é o que tem a melhor média de nota. Mas o que eu digo é que não tem a melhor média de nota que foi campeão, né. Bom, fomos eliminados para o Chelsea aqui na semifinal. E o Chelsea perdeu para o Liverpool na final da DFA Cup. O jogador premiado foi o Mohamed Salah, melhor jogador. E o Sadio Mané foi o artilheiro Pedro, líder em assistência. Beleza, cara. Então vamos jogar contra o campeão agora da DFA Cup. Vamos lá, revanche, mano. A gente perdeu por... Ah, não se lembro não. Mas foi uma goleada insana, hein, cara. Porque... Eu lembro que eu nem joguei esse jogo, cara. Foi 4x0. Nem joguei esse jogo porque estava fora, né. Então simulei o resultado e foi 5x0. Bom, vamos lá então. Partiu agora jogar na nossa casa aí contra o Liverpool. Espero que seja um grande jogo. Beleza, vamos lá então. Demonstruou a excelência de entrada. Lá contra o Liverpool, né, esquisito. Mas vamos ver. O jogador de Samuzovic. Ah, velho. Não estou acreditando nisso. Olha só que jogador do Firmino. Bateu pro gol, mano. Que isso. Bela jogada do Firmino, ó. Pô, bateu. No canto do goleiro. A sorte é que não entrou. Mas era segundo tempo agora. O primeiro tempo acabou. Sem momento nenhum. Acabou consegui fazer duas jogadas ali, mas sem finalização. Vamos lá então. Ver o que a gente tem que fazer aí. As áreas do Liverpool estão muito boas. Deu a perceber. A primeira vez que eu vou jogar contra o Liverpool assim. Os jogos foram todos resultados simulados. Então, agora eu realmente estou conhecendo o Liverpool em campo, né. O jogador de Samuzovic bateu pro gol. Nossa, mano. Essa bola passa, cara. Sempre tem alguém na frente no chute de Samuzovic de fora da área. É incrível. Como sabe, o Samuzovic só tem que fazer gol de fora da área. Pô, né do meio campo. Essa jogada de Samuzovic bateu pro gol. Tá lá dentro. Nossa. Não trave. Não, não trave, cara. Que isso. Foi uma bela jogada, cara. Boa, Rumi. Caraca, cara. Que isso. Esse é o único chute do gol ser gol, velho. Aí, boa, Gamberini. Ah, que isso, cara. Pô, não. Era pro cara vir direto. Ah, é muito roubo, velho. Só acontece isso quando é o último zagueiro. Ah, que isso, velho. Esse tribo sempre funciona. Olha o Chambian, um contra-ataque. Tomou gol por minha causa, velho. É muito roubo, velho. Se é o último zagueiro, se não é o último zagueiro, no caso, passa muito fácil. Mas tá bom. Tá bom. Vou esquentar a cabeça, não. Senão vai ser ruim pro vídeo, né? Tá aí, mano. Chamberlain. Um contra-ataque que a gente deu mole. E ele fez. 1x0 o Liverpool no finalzinho, cara. De novo. Beleza, era com essa derrota, né? Permanecemos em sétimo. O Everton venceu a partida, né? Então, subiu ali pra 50 pontos. E a gente continua ali com 52 após essa derrota. Vamos lá, então, encarar o Furran. E tentar ampliar aí nosso número de pontos. Beleza, era. Vamos lá, então. Novamente, jogo em casa. Contra o Furran. E salvamos. Olha o Samuzovich de fora da... Olha só, meio campo. Primeira vez que o Samuzovich erra um chute do meio campo, velho. Meio difícil isso acontecer, né? Mas o cara chegando! Primeiro ataque do jogo, mano. Caraca, é muito tenso. O engraçado é que isso sempre acontece quando eu erro, cara. Me sinto até culpado de alguma jogada, mano. Sempre que eu erro... E fazem contra-ataque, faz gol, mano. Tá aí, mano. Rui Fonte. Cabeça. 1x0. Rui Fonte. Rui Fonte. Temos consumido já a primeira hora de partida. Vai! Boa, Gamberini. Agora eu vou continuar passando. Vai! Faz! Sobe pra mim! Ah, goleiro! Filho da... Ah, cara! Não tô acreditando nisso. Não estou acreditando, velho. Passamos o vídeo de cabeça! De novo tirou o goleiro! Caramba, velho! Foi o goleiro ou foi o lateral que tirou? Ah, miserável, cara. O lateral que fica na primeira trave. O cara desistiu de marcar, por quê, velho? Nossa, olha o doi! Boa, goleiro! Mas fez besteira, mas conseguiu. Boa, mano! Gamberini... Bateu pro... Goal! Goal, mas pirrada! Olha, quase gol contra, mano! Eu vou sair? Espero que não, hein? Não sair. Beleza. Vou ficar até o final. Já foram efetuadas três substituições. Vamos tentar aqui. Somos ouvintes! E tá lá dentro, mano! Mais um gol de cabeça aí é dele, mano! O menino croata da revelação da Premier League. Tomas. Tomas Samuzovic é o nome dele! Tomas Samuzovic pra empatar o jogo contra o Fulham, que tá bem pegado, hein? E tá aí, mano! Um a um! Olha a roubada! Bateu pro gol! Virada! Meu Deus do céu, mano! Boa, Long! Esse cara é muito salvador, velho! Ele sempre entra pra decidir o jogo. E tá aí, mano! Long! Dois a um no finalzinho, mano! Nossa, que sensação boa é essa, cara! De fazer gol no finalzinho! Long! Que roubada, mano! Excepcional, precisão! Pra chutar, mano! Que técnica! Olha só! No finalzinho, o Fulham deu mole! E tá lá dentro, mano! Virada! Aos meus acréscimos, mano! Pega o que eu quero ver! Dois a um! Boa, Samuzovic! Isso, Samuzovic! Permanecemos em sétimo lugar! Vai segurando mais na Europa League na próxima temporada, mano! Vai segurando! Samuzovic, melhor jogador com sete, mano! Seis gols marcados na temporada! Jogou o fino, mano! Foi muito decisivo pra esse jogo de hoje! 10-0 com essa vitória! Permanecemos em sétimo lugar! Fomos para 55 pontos, mano! O Everton foi 50! Mano, essa foi a vez que eu mais pontuei na primeira temporada em toda a história da minha vida, mano! Com o PS2! Eu nunca pontuei tanto na primeira temporada igual eu pontuei! Nesse rumo eu estou lá, tá aqui, velho! Nossa, eu me tem, me tem, mano! Me tem! Ajudei o time a fazer altas pontuações! E o time também jogou muito bem! Tá jogando muito bem, né? Faz um tempinho já! Teve uma fase na temporada aí que eu não gostei, mano! O time jogou muito mal! Tá certo que derrotas vêm, derrotas vão, mas... Mano, se a gente pelo menos perder atirando nem liga, tá ligado? Mas quando a gente cai, sem ao menos tentar, aí é ruim! Aconteceu isso muito na metade da temporada, né? Se a gente permanecesse, acho que a gente faria mais estrago do que a gente fez isso daí até buscar uma Champions League, quem sabe? É isso aí, cara! Olha só, mano! Pelo menos acho que na Europa League a gente não sai mais, mano! Já estamos praticando de classificado e faltam dois jogos, né? Por mais que o Everton passe a gente... Impossível o Newcastle chegar, já que estamos... Acho que nove pontos de diferença! É isso aí, ó! O rei do time, Samuzovic, tem apenas 18 anos, né? Tão novo como andando um time... Experiente, né, velho? Bom, vamos lá então, partiu! Jogo contra o Bornemouth, pela última rodada do campeonato, vamos ver aí... Quantos pontos a gente vai terminar, porque a Europa League já é nossa! Cruzamento do Samuzovic, buscava um zagueiro ali e chute de fora da área! Olha o Wilson! Boa, goleiro! Uma roubada de bola ali, que a zaga deu mole, mas o goleiro corrigiu. O erro da zaga. Olha o Wilson! Boa, goleiro! De novo, contra-ataque com uma falha minha, velho! Boa! Boa jogada! Cortou! Bateu pro gol de esquerda! Sobrou de novo! Ah, cara! É de palhaçada, mas dá muita raiva nos caras que conseguem chegar rápido assim, ó! Nossa, mãe! Bateu pro gol de fora! Afasta a zaga, velho! O parceiro aqui tá difícil, hein, cara, de atacar, porque... O time deles é muito fechado no meio. O time deles não tem lateral, né? Tipo, não tem no meio de campo, nem no ataque. Então eles fecham todo no meio, cara. Eu jogo pelo meio e fica difícil pra mim. Não só pra mim, quanto pros meus companheiros também. Olha só, boa roubada. Isso. Esses caras tem muito equilíbrio, né, cara? É que é difícil. Não tem opção lógica ali pra tocar, mas... Tá bom. Empate é melhor que uma derrota. Mas num caso como esse, né? Mas tá aí, mano. Zero a zero. Samuzovic jogou mal. Todo mundo jogou mal, mano. Mas mesmo assim, não fui melhor jogador. Tirei sete, cara. Que isso? Por que? Eu não sei. Desgravamos lá a última partida da Premier League da temporada. Vamos enfrentar aí o... Quem mesmo? Huddersfield. Huddersfield now. Galera, eu vou ter que... Eu vou ter que... Sou obrigado, né? A piorar o gráfico do jogo justamente só pra aparecer. A cena de entrada. Mano, não suporto jogar. Acaba de comentar, hein. É, eu se perde o Play 2 sem a cena de entrada, mano. Sério. Eu parei, né? Jogar no Play 3 justamente por causa disso, cara. Então... Sei lá. A foto de cena de entrada... A cena de entrada é uma coisa... Como é que eu posso falar? Uma coisa sagrada, né, cara? Eu não sei. Alguma coisa que dá inspiração antes de começar o jogo e tal. Uma coisa sagrada, né? Então... Eu não acho, cara. Eu não acho bom, assim, jogar... Sem a cena de entrada. Eu prefiro piorar a qualidade do que... Jogar sem a cena de entrada. É o que... É o justamente... A única coisa que tá faltando... Pra rodar de 100% aqui nesse gráfico, né? Como ninguém me ajudou, como eu pesquisei e não achei... Então vai ficar assim mesmo, cara. Eu vou ter que abaixar o gráfico. Não consegui resolver esse bug. Não sei se é do jogo, não sei se é... Do emulador. Com o jogo. Não sei o que é, mas... Ah, o cara se machucou ali. Não sei o que é. Não é, mas... Não dá pra ficar assim, cara. Não dá, mano. Só pra vocês que eu sou muito fresco quando eu quero acender essa questão, assim. Como já disse, eu parei de jogar Playstation 3. O PS do Play 3, justamente pela falta de cena de entrada, cara. Que não tem. Desanima muito, desanima muito. Sério mesmo. Olha o Ence. Vai chegar batendo pro gol. Passou perto, mas é... Boa, Samuzovic. Ah, só vou esse cara passar direto. Olha o Gamberini. Ah, só vou esse cara passar direto. É atrevecido ali, ó. Filho da mãe, cara. Foi uma boa jogada. Olha só. Que toque do Samuzovic. Sobrou. Nossa, velho. Que toque, ó. Só encostou. Só relou ali na bola. Sobrou 7 pro Gaberini. Bateu em cima do goleiro. Samuzovic tentou pegar. Mas o zagueiro tirou antes, velho. Caraca. Que jogada. Mas ele fora da área. Colocado, cara. Um pouquinho mais baixo só, Samu. Só um pouquinho. Olha só. Esse é um golaço. Vai fechar a temporada com aquele golaço. Passamos ao viste de fora da área. Marcado é meio difícil de chutar. Pra esquerdo. Bateu. Sai na frente, cara. Mano, toda hora tem alguém na frente. A bola vai pro gol. Tem alguém na frente. Meu Deus do céu. Assim fica meio difícil, né, cara. Assim fica meio difícil. Mas tá bom, galera. Permanecemos em sétimo. É nossa vaga para a Europa League. É 100% certa, mano. Agora resta saber se a gente vai ficar aqui nesse time ou se a gente vai meter o pé na próxima temporada. Beleza? Última evolução da temporada aí. O ataque foi pra 76. O equilíbrio foi pra 81. A capacidade de reação, que no caso é reflexo, foi pra 77. Agora do lado do outro lado, a potência de chute foi pra 78. E é só, mano. Beleza? Permanecemos em sétimo. O Everton acabou ali empatando e ficou com 54 pontos. Ficamos de 3 diferenças desde a última rodada. Aumentou o ponto pra cada um. O melhor jogador foi o Mohamed Salah, mano. Foi o melhor jogador. O Lukaku foi o artilheiro. E o Lanzini foi o líder em assistência, mano. Tá aí foi a equipe ideal da Liga, mano. Não foi... Não foi entre os outros melhores? Pô, achei que ia ficar entre os outros melhores, mano. Da Liga. Beleza, galera. Eu troquei aqui pra Bundesliga pra ver, né. O Borussia Dortmund. Eles estão interessados desde a metade da temporada. Mas eu acho que eu não vou pra lá agora, não, cara. Eu vou esperar um pouquinho ainda, né. Vou fazer golfe no outro Romantilato. Vou esperar um pouquinho na Roma. Igual fiquei esperando um pouquinho na Roma, no caso, né. Vou esperar um pouquinho aqui no Soul Raptor. Eu gostei muito de ter jogado aqui, cara. Pra começo de carreira. Até que foi uma ótima experiência, né, cara. Eu nunca tive uma experiência igual eu tive aqui no Soul Raptor. Ontem dias piores, né. Dias ruins. Dias bons. Mas é isso aí, cara. Acontece. Né, seu futebol. Mas eu troquei aqui pra Bundesliga só pra ver se o Borussia tá realmente interessado. Na próxima temporada, se eles estiverem interessados ainda, eu com certeza irei pra lá. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Como ficou as classificações, né. O Liverpool foi campeão. Aí os jogadores foram pra Champions League. Foi o Arsenal, Manchester United, Chelsea. Manchester City foi pra Europa League ali. Tottenham também, Europa League. So Happy, mano. Na Europa League. E abaixo, Everton também. Seguindo para Europa League, mano. E aqui o Barcelona foi campeão, mano. Finalmente o Barcelona e o Real Madrid voltaram a reinar, né. Depois de... Sei lá, mano. Acho que nunca aconteceu isso. Nos jogadores que eu joguei. Sempre era Barcelona. Né, que começa lá. Real Madrid começa muito mal. Mas agora os dois ali estão pegando, né. O topo. E o Atlético de Madrid também. Tá ali junto com eles. E é isso. Valencia também foi para a Champions League. Aqui o PSG foi para a Champions League, sendo campeão aí da Ligue 1, na verdade. E aqui foi o... Olimarcelli, Lyon e Bordeaux, mano. Para a Champions League. E aqui o Bayern de Munique foi campeão. Borussia Dortmund, que demonstrou interesse na gente, foi o vice-campeão. Stuttgart, por incrível que pareça, Stuttgart foi para a Champions League, mano. Em terceiro lugar. E o Leipzig fechando ali a Champions League. Quarto lugar. Aqui na Série A tinha, né. Foi a Juventus que mais concluou. Normal, mano. Sempre na Série A. E tem mais pontos, né. Foi 100 pontos ali. A Juventus, Inter, Roma e Milan fechando a zona de Champions League. Aqui na FA Cup, o Liverpool ganhou o Chelsea por 3x2 na final. Aqui na Copa do Rei, o Barcelona ganhou o Real Madrid por 2x1. Parabéns. O Barcelona por ter ganhado dois títulos. Bom, por enquanto, né. Não sei como é que foi na Champions League. Aqui a Copa da França, foi o Lyon que ganhou o Rangers por 4x2. Aqui na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique meteu ferro no Borussia, mano. 4x0. E a Europa League. O Liverpool ganhou também, mano. O Liverpool ganhou dois títulos por enquanto. Não, foi só isso mesmo. Não, foram três, né. Ganhou a Copa. Caraca, o Liverpool levou esse coroa, mano. A Copa, a Europa League. E... A Primeira League, mano. Em cima do Tottenham ainda. 3x2. A Copa do Mundo, a Alemanha, desgraçada, ganhou, mano. Que fase, hein. Aqui o Brasil perdeu pra Espanha por 3x2. A Croácia, como é que foi? Perdeu pra Argentina, velho. Logo nas oitavas. Que isso, hein. Na vida real, foi ao contrário, hein. Mas tá bom, parabéns à Alemanha, mano. Aqui no Team Cup, que é a Copa da Itália. 3x2. Juventus. E voltou aqui a DFA. Bom, vamos ver como é que foi a Champions League agora, né, cara. Mano, Barcelona, cara. Falei. Por enquanto, o Barcelona tinha ganhado dois títulos, né. Mas agora ganhou três, mano. Caraca. Barcelona levou aí a Champions League em cima do Atlético de Madrid, mano. As duas finais europeias foram... É... Dois times, né. Do mesmo... Do mesmo país. Parabéns, mano. O Liverpool e o Barcelona por ter levado a Triplice Coroa. O melhor jogador foi o Benzema. A artilheira também foi o Benzema. E o Eliseu. Grande Eliseu, mano. É, ele nem assistência. Na Europa League, o Mohamed Salah foi o melhor jogador. O Harry Kane foi... Ahn... O artilheiro, né. E o... Máximo de assistência foi o Bruno César. O meia do Sporting. Já pela FA Cup, o artilheiro foi o Hazard. E o líder em assistência foi o Pedro, mano. Nem tinha visto. Aqui na Primeira Liga, o Lukaku foi o artilheiro. O vice foi o Harry Kane. Tive Tchenko ali também. Mohamed Salah, Morata. Logo abaixo, o BNTQ. Firmino lá embaixo também. Eu não apareci, né. Porque eu fiquei com 6 gols apenas. Nessa Premier League. O líder em assistência é o Davi Silva, mano. É porque tinha mostrado o Lanzini. Vocês viram que tinha mostrado o Lanzini. Mas o Silva tá em primeiro ali, ó. Estranho. Aqui usaram o critério de nota, né. Não sei. Bom, galera. Então é isso. Ficando por aqui. Nesse vídeo, assim, encerro essa temporada aqui no Soul Raptor. Beleza? Bom. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até agora. E espero vocês no próximo vídeo. Na próxima temporada, mano. É isso aí. Tamo junto. E só vamos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.